Boa noite, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast, eu sou William Azulay, o vosso host favorito, estou aqui em mais uma edição com Luqueni, com o André, com o espírito do Sérgio, infelizmente o Sérgio não pode destacar, mas faz parte, hoje eu trago para vocês um convidado muito especial, um craque mesmo, um craque mesmo que prova em campo, trago vocês aqui como nosso convidado do episódio de hoje, Sadraque, como é que estás? Estou bem, boa graça de Deus, e você? Estamos bem, não tão bem por causa da situação que estamos a passar agora, mas é pá, André e Luqueni, vocês? É, estamos bem. Epa, Sadraque, antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de perguntar isso porque muitas das vezes nós só ouvimos falar já, produto feito, Sadraque, Sadraque Nganga, se estiver a pronunciar mal, corrija, mas acho que é. Nós vemos já o produto final. E eu queria saber, quem é o Sadraque, como é que começou a tua história para o basquete, como é que, tipo, tu paras nesse mundo e como é que tu tornas tão bom a fazer daquilo que tu gostas? O Sadraque veio do futebol, jogava futebol, jogava futebol, e é bem greco futebol. Eu estava a crescer muito rápido, e meus pais decidiram meter a jogar basquete, e a minha chamada de formação foi no Vila, não sei se você já ouviu falar disso. Já, já. Já, fui falar do Vila, e graças a Deus eu se encontrei com um bom treinador, só não foi o treinador, foi um pai para mim. Aquele senhor me ajudou muito, o Venácio Quinta, mais conhecido pelo Curimba. Foi, tipo, foi um pai para mim, foi um pai para mim, não foi só o treinador, eu não comprava bota, não, como você não tinha como, não faltava no treino, eu faltava, eu faltava sempre que eu faltava no treino, me batia, e eu pensava que era mau para mim, mas sempre que era bom para mim, ele começou a treinador, disse, esse menino tem um talento, e pode ser um dos melhores jogadores aqui, a Rolando, tipo, comecei a jogar basquete, não gostava de basquete, no primeiro jogo eu gostava de basquete, eu gostava muito de futebol, chegou a tempo, chegou a tempo, comecei a jogar, comecei a jogar, fiquei também sem amar com esse jogo, mas comecei, comecei primeiro a jogar futebol, você sabe, nós temos aí Angola, eu gostava muito de futebol, então podemos dizer que tu deste uma volta de 360 para o basquete, pouco, e hoje tu dizes que foi a melhor coisa que aconteceu, acredito? Sim, 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 sabe, não pensei comigo, alguém quer tudo de bom para nós, mas sempre, você criança também, naquela altura tinha tipo, três ou dois, eu pensava sempre mal, tipo, mas o meu pai sempre criou de bom, o meu pai criou de bom de mim, ajudar, além de você ajudar, porque o Montenador foi, tipo, um grande pai para mim, foi um grande pai para mim, eu passei mais tempo que o Montenador que o meu pai, passei mais tempo que o Montenador. eu estava, eu ia de manhã no Vila, tipo, às 5, eu voltava de casa, tipo, às 22 horas, porque eu não comecei às 7, eu tinha de estar no campo às 6, de manhã, tipo, minha casa para o clube de Odenava, era uma hora, então, ia acordar bem cedo para ir para o treino. É, mas também, no final eu não estava gostando, mas como, eu comecei a treinar, treinar e, você sabe quando tem a gente, tipo, gostando que fala, tipo, vai no jogo, gostando do que vai jogar, isso dá mais um motivo, eu sei te motivar, tipo, só fazer isso mais vezes, vai ter mais alguém que vai começar a me olhar. No princípio, só jogava baixo de vida da mulher e da mulher. 3 vídeos que vão me dar assistindo o jogo, se você jogar bem vai levar uma miota comecei a crescer e depois entrei que quase comecei a ter love nesse mundo muito fecho muito fecho minha Sadraque que fala Lucane que história que entrasse um bocadinho mais em pormenor sobre o Corimba o que é que ele te ajudou o que é que ele viu no teu jogo o que é que ele disse que ias trabalhar inicialmente o Corimba eu não sabia desbilar a bola nem sabia lançar a bola quando eu fui no Vila o Corimba é como Deus na minha vida sem o Corimba primeiro é Deus na vida sem o Corimba não sabia ser o Sadraque que eu sou hoje porque o Corimba ele tudo na minha vida porque eu não sabia desbilar a bola naquele tempo o Corimba não gostava de jogar 5 somentear jogar 2 ou 1 ele sabia que você não pode jogar 5 tem que jogar 2 ou 1 uma posição que eu não jogava mas o Corimba me sentia a jogar Corimba é tudo por mim eu é um pai é treinador não sei falar do Corimba não mas o meu jogo o Corimba não é o seu Sadraque eu sou hoje André queria só perguntar assim no teu jogo atualmente falamos com os outros jovens também que estão nos Estados Unidos e normalmente tem sempre assim alguma área do jogo em que eles estão a trabalhar mais para melhorar qual é que tu dirias que essa área do teu jogo queres trabalhar mais para para desenvolver de momento eu estou a trabalhar para o momento eu estou a trabalhar com o Mojama muito tipo tem um tipo tipo de um base para o momento eu estou a trabalhar em tudo lançamento ainda não não cheguei o nível que eu quero chegar de momento eu estou a trabalhar em tudo para trabalhar tudo ok 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 se tivesses que descrever assim o teu jogo para alguém que não conhece o teu trabalho como é que como é que tu dirias que é a forma que gostas de jogar basquetebol primeiro tipo vamos dizer quando eu era mais pequeno gostava de jogar base mas tanto começar a ver jogos da NBA mudou tudo quero ser praticamente qualquer posição que eu posso me meter ao jogo não sei como posso falar mas tu te sentes a vontade mas tu te sentes a vontade em que posição é uma boa player em posição qual? toda a posição todas ok porque eu já eu tive a fazer uma pesquisa eu vi uma entrevista tua acho que foi algum tempo em que tu disseste que se quiseres se puserem a jogar como base não tem problema porque gostas de passar e eu realmente vi algumas pessoas que identificam a tua forma de passar como por exemplo do Magic ou do Magic Johnson o que é que o que é que o que é que o que é que tu achas quando as pessoas dizem isso? quando as pessoas dizem isso eu só dizem obrigado e porque tem o que se fala tipo eu só quero ser o Sadrack ok ok imitar aquilo de bom que eu estou a ver porque o mesmo people que está te falando que você passa tipo o Magic é o mesmo people que vai te falar quando você fazer mal eles vão te falar vão estar eu só digo obrigado e agora tipo mas uma pergunta que eu também queria te fazer Fogo tu és tão novo mas já tens o spotlight todo em ti como é que tu tipo tu lidas com isso epá ranking 5 estrelas da ESPN top 25 do ranking 16º melhor jogador do ranking tipo no Mocking Draft estás numa posição não sei se tu já viste no tipo que era eu tinha visto ou estavas em décimo ou décimo primeiro isso é super bom acho que é tipo uma das posições mais altas em termos dos angolanos que entram no Mocking Draft epá como é que tu consegues separar essa expectativa toda que a mídia estrangeira tem em ti com o teu com o teu jogo segredo de tudo tipo é você não ligar aquilo que estavam falando é só você continuar a trabalhar porque tem outros que quando vejam isto ficam de parar de fazer aquilo que faziam antes você está a trabalhar deixar tudo acontecer meter dois sempre em primeiro lugar deixar acontecer o tempo ou seja tipo quando vejo isso eu quero lutar tipo número um ou número dois mas eu tenho que ficar trabalhar para mim isso não é nada ainda que eu quero que eu quero ainda estar naquele ponto que eu quero lutar isso não é nada isso é só o começo um pouco mano desejo-te toda toda sorte aí porque se ainda eu sou se ainda é o começo e estás aí então mano nem quero ver quando começas mesmo a mostrar tudo aquilo que tu dizes que tens para mostrar epa estamos aqui vamos nesse esse tipo de confiança e autoestima que nós queremos queremos ver de ti e outra coisa tu estás numa das melhores academies do país o que que tu achas que tu acrescentaste a tua equipa desde a tua chegada tipo o que que do teu jogo beneficia a equipa eu mesmo posso ser sincero contigo o vejinho basicamente não fiz nada na equipa não fiz nada na equipa foi um tipo foi uma festa mas não fiz nada na equipa foi um ano tipo talvez quando você vai numa casa soltanto gastar desse desse tipo você também tem que gastar do tipo dentro tem que imitar tudo mas quero que esse ano seja diferente dar primeiro dois títulos que eu tenho dois títulos antes de eu ir e ajudar tudo porque praticamente eu não fiz nada vou ser sincero eu não fiz nada porque tu 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 podes ir para tu podes ir para universidade em 2021 né 2021 e epa eu pergunto isso e obviamente não é para tu entrar em detalhes sobre isso tipo imagina tu estás agora no teu último ano estás a usufruir do teu basquete como é que é tipo já estás a lidar com notícias de propostas de universidade x universidade y não ele quer o sadraque nós queremos o sadraque aqui não nós queremos o sadraque ali como é que tu estás a conseguir lidar com isso tipo tu dizes não agora não é o momento certo ou tipo tu pões não tenho que resolver tenho que fazer a minha escolha mesmo que não for pública mas tenho que fazer a minha escolha já e depois consigo viver com isso porque são boas eu estive a ver no site da ESPN oficialmente tu já tens Oklahoma Kansas se não estão em erro são muitas propostas então como é que tu organizas a tua mente de forma a que tu não fiques a pensar muito no futuro e fiques posicionado para o presente como posso dizer eu só jogo basquete estudo e tem conta que controla isso tudo para jogar para jogar basquete e conta me fala você tem que se preocupar é só jogar basquete estudar isso é o que você tem que fazer e para nesse momento chegar conta sempre vai fazer vamos sentar vamos ver que é bom para mim eu sou o bom tipo é só jogar basquete jogar basquete estudo não não tenho que focar nesses que não estão falando não tem já pessoa que faz isso para mim eles só me falam você se foca só no basquete estudo isso é o que você tem que se focar olha acho que fazes muito bem eu concordo com isso eu concordo com essa cena acho que tu fazes muito bem o importante é jogar e tudo mais mas tipo eu vou te fazer essa pergunta porque cada jogador tem a sua forma de ver as coisas por exemplo o Mark L. Falls jogava numa universidade que não estou agora não me recordo agora do nome que não era top 5 top 5 top 10 não era assim muito conhecida mas conseguiu ser number one pick no draft tu o que que tu na tua cabeça tu achas que o importante é estar numa equipa onde tu podes mostrar o teu jogo ou uma equipa onde tipo é já um top contender e como tem o spotlight todo tu tens como é que eu posso dizer a vantagem de estar posicionado de estar bem posicionado no draft não sei se percebeste mais ou menos tipo isso não importa muito você vai fazer o teu jogo o treinador te deixar jogar o teu jogo o treinador te deixar jogar o teu jogo o que você pode fazer você pode mostrar porque tu aquele lado vai ter treinador do do que do da NBA vai assistir esse é o parado que você vai estar vai ter não posso fazer o que eu quiser no jogo o treinador não vai me tirar foda o treinador tem confiança em ti e fala vai faz aquilo tipo um treinador da high school ele me faz tudo o que você quiser joga mas tem que ter o que eu quiser em um cole tem que ter um treinador assim não depende de qualquer escola que eu posso fazer pode ser pequena pode ser o que eu faço mas se ele falar para mim sabe vai faz aquilo que você o teu jogo que eu teu jogo e eu vou na escola sim uma coisa uma coisa que eu estou a gostar de ti é que tipo tu não dás muita importância ao fator x o fator y o que tu queres saber é onde é a melhor situação para eu poder jogar basquete eu só quero jogar basquete eu não quero se importar nada nada mais acho que o Lucanin queria dizer algo Lucanin como vi que saímos do Villa e depois logo para os Estados Unidos eu queria que fizesse uma ponte de como foi o processo de saída do Villa até aqui para os Estados Unidos eu decidi até estava doente não joguei estava doente o jogo é Villa Inter foi o jogo e o Kota que mandou estava também estava vendo o jogo e o Kulimba me chamou me veio ver o jogo hoje à noite eu disse tá bom eu vou fazer um jogo fui ver o jogo já estava a jogar o Kota veio ver o Fábio e depois do que o Kulimba disse eu ia falar com aquele Kota que está aí como estava para dar para o Kota e eles falavam e eles falavam e na segunda da feira na segunda da feira na segunda feira que é um jogo tênue com a Senhora do Inter e a Kota no Jair gostou muito de mim disse não pode ficar mais aqui falou com meus pais meu irmão falou com meus pais primeiro meu pai não queria mas foi falar meu pai disse sim foi assim foi que me conheceu tipo isso tudo foi o Kulimba que eu estava falando tipo isso tudo foi o Kulimba o Kulimba que falou que eu não sabia que eu gosto foi o Kulimba o Kulimba sempre quer de bom para mim até hoje sempre ele gosta de bom para mim quando eu falo que o Kulimba é um pai para mim não tudo que eu tenho agora merece o Kulimba o Kulimba o Kulimba e aqui nos Estados Unidos como é que foi já falavas inglês como é que foi adaptação aqui não 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 falava inglês e como é que foi isso e como é que foi como é que explica lá isso explica lá como é que foi tipo a tua adaptação qualquer coisa eu falava vou voltar em Angola vou voltar em Angola vou voltar em Angola qualquer coisa que aconteça eu falava vou voltar em Angola vou voltar em Angola é complicado porque eu estava falando bem rápido você não pode ir para você aprender a língua não me metemos em uma vez na high school e eu não sabia falar inglês por causa de Deus e os outros falam sempre tão boa cabeça de aprender não demorou ser tanto não demorou tanto eu estar aqui um ano tipo e meio eu já falava em Angola não demorou seis meses eu já falava em Angola seis meses ou três meses eu já falava em Angola não demorou assim tanto és persistente isso é bom isso é bom isso é bom olha Sada queria te perguntar é uma pergunta que nós vamos fazer a todos os convidados todos todos quando somos mais novos e começamos a acompanhar a basquete nós temos sempre aquele jogador assim mais especial que uma pessoa vê aí poxa quero ser como é o admirar a carreira dele a maneira como ele joga às vezes vais no corte também tentas imitar alguns moves dele para ti quem estudias foi esse jogador para ti hoje eu sou do Mingo já ouvi falar dele o base do inglês fizemos uma entrevista com ele aquilo é tipo eu disse sempre eu digo toda a gente ou se eu quero entrar no NBA tem que ter jogo tipo o Jelson Domingo tem um jogo que fala antes o maior jogo é o partido do KD mas o maior partido do jogador é o Jelson Domingo Jelson Domingo sempre eu imitava tudo do Jelson tinha mandado tipo Jelson tipo tentava fazer tipo Jelson tentava fazer tudo tipo Jelson porque Jelson é mais alto e a sua pessoa é mais alto mas você não gostava de jogar que me deu vontade de jogar a base como vir de manhã aprender tipo a dribla bola era o Jelson aquela vontade que eu tinha de começar a vir de manhã para começar a dribla bola eu tenho que ficar tipo Jelson você tem que ser tipo Jelson é o Jelson ok e eu queria saber tu antes dos jogos e mesmo nos dias de jogos antes depois como é normalmente a tua qual é a tua daily qual é a tua daily routine em tempo normal de treinos e jogos tipo normalmente tipo o que é que normalmente tu estás mesmo sempre a fazer ou é não muda nada não muda nada eu estou quando eu estou em jogo eu estou na escola você sabe aqui tem que ir na escola de 8 até 5 depois das coisas depois de ir também do campo depois de ir também do campo não tem mais a fazer olha houve um jogo que tu fizeste em particular e eu prestei atenção porque eu também acompanho foi contra Spire Spire Academy acho que foi contra Spire a equipa do do Lamelo Ball e aí acho que foi em Cleveland em Cleveland acho que foi em Cleveland e eu queria saber o que é que tu o que é que tu recordas desse jogo tu estavas a jogar com alguém que atualmente está a ser visto como top 5 do draft tu quando normalmente vais jogar com com jogadores que tal como tu já tem uma espécie de Spotlight são nesses jogos tu tendes a não vou mostrar a ele que epa eu sou melhor eu eu mereço mais atenção ok como é que tu encaras esse jogo é que tu as vezes parece que mesmo para mostrar a ele que eu sou melhor eu posso ser com quem ou pode ser que você ganha NBA ou jogador do campo pode ser você eu eu posso ser quem eu não eu só vou jogar com todo jogo eu vou jogar pode ser com quem eu sou melhor jogador do campo eu gosto de competir gosto de competir gosto quando está jogando no campo você pode ser quem que está aí fazer tudo para te ganhar mesmo que você ganhar ou continuar a ser o melhor ok 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 tu eu vejo que os adversários tem muita dificuldade em te defender porque tu para além de seres alto tu és longo tipo tens um wingspan extremamente extremamente bom é muito difícil as pessoas tipo conseguirem te defender como é que como é que tu foste buscar essa altura de quem minha mãe é alto é alto meu pai também é alto e meu avó também é alto meu avó falecido meu avó também é alto e e lembro tipo num dia estava conversando com o outro e ele eu se perguntei eu joguei mali quem tu me fala gostei de não jogar mali você ao invés se defende você sozinho próprio tipo não vai ter pessoa que pode te defender não pode ser pessoa que pode te defender se é só se defender não tem ninguém que pode te defender eu sempre meto na cabeça e pensa que eu estou com ele já estão confiados tipo estão confiados em mim não tem como eu tenho tudo que eu sou de bom não tem como e depois eu preciso não tem como se fizer um dia não me desculpa gmail porque eu tenho todo apoio da vida que o atleta precisa para chegar até no top eu tenho é porque tu tens um tens tu tens que tu tens dois metros e cinco né não tipo eu estou na coisa da altura do 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 com o Bruno Samuel na altura e falando como é que tu estás às vezes estás em jogos onde tem uma espécie de estrelas a assistir houve um jogo teu por acaso eu estava 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 a ver os highlights que o Lebron estava para ti é mais um jogo ou é tipo um jogo que tem expressão eu faço essa pergunta porque tudo tem a ver às vezes ter scouts ter mídia ter jogadores do calibro do Lebron ali a ver pode fazer com que o jogo tenha um bocadinho mais significado para ti continua a não ter significado esse tipo de presença em campo no primeiro dia que ele vai assistir o meu jogo você quer mostrar para alguém que você já ouviu a falar há muito tempo você quando você ouviu a falar Lebron Lebron imagine você você pessoalmente você tem a falar quando ele vê vão entrar no campo vão mostrar quem eu sou o Lebron está aqui e vão entrar no campo para fazer isso mas às vezes as coisas não vão como nós que queremos sempre você tem que só deixar as coisas acontecerem no primeiro dia foi não foi bom jogo mas quando eu ia fazer mais ganhamos todo mundo parece bem quando você ganha jogaste mal todo mundo parece bem mas não foi tão pressão assim só foi pressão uma vez no primeiro dia foi pressão mas no segundo dia terceiro comecei a ver já é normal ok 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 Luqueni Sadrack visto que estamos a falar sobre o teu jogo dentro do campo eu gostaria de saber e acho que muitas pessoas também gostaram de saber qual o teu go to move em caso esteja até um jogo não muito bem em termos ofensivos ou só o movimento em que tem mais probabilidade de encestar normalmente em que tem mais agora é tipo eu posso postar posto postar tipo ganhar bola na linha dos lanches livres postar aquele já que tu já estou até tu a ter confiança que não vai pagar no momento que tem competitividade de fazer isso você pode ser bem crack mas tem move que você sabe naquele momento tipo vai entrar mesmo tipo se eu fazer isso nesse momento é ponto tipo no último momento você vai marco joran ou kd tem outro momento que ele faz mesmo no último momento sabe bem que isso tem que me dar ponto nesse postar quando tu está defendendo tipo um gajo momento tipo se der uma coisa dessa não pode me defender tem que reposta geralmente tipo quando eu jogo o pessoal da minha altura não me defende porque eu sou mais rápido do que um da minha altura tipo dois minutos a me defender vou me marcar toda hora mas vamos ter sempre um bastão a me defender nesse momento eu estou posto tipo postar move não falho é uma baixa estratégia André queria te perguntar também costumamos soltar os convidados qual foi assim o jogador que te deu mais trabalho a defender assim que tu se calhar não é necessariamente o melhor jogador que já jogaste contra mas o que te deixa mais reparnência que fazer contra esse gajo é uma boa pergunta que o melhor trabalho foi o melhor jogador daqui o Emani não sei se você de qual é o o Emani é um número um da nossa classe foi Emani e ele melhor estudar defender no segundo jogo você lembra do jogo defender meu irmão no segundo jogo já jogamos um jogo primeiro você sabe no pijão você tem três jogos num dia no segundo jogo foi difícil ele defender foi bem difícil são jogadores mas foi um duelo interessante creio tu aprendes nesse tipo de jogo acredito é complicado é complicado então tu gostas de tipo quando há concorrência porque tu também aprendes a jogar noção aprendes novas coisas do jogo eu quando gostava de ouvir a falar de alguém como são falar que ele é número um é número dois eu fico no meu cantor ouvir alguém eu quero tanto jogar com eles mostrar que ele não é só que me dão também tempo de mostrar isso como são falar do número um porque tem ele já estão sando aqui e eles viram muito a jogar mas eu não me deram aquela chance de ver bem a jogar se você está entendendo isso por exemplo eles dão uma chance de ver isso vai mudar acho que isso vai mudar daqui a pouco agora eu queria perguntar tu disseste que o teu jogador favorito se estivesse a falar dos estados unidos era o KD o que tu encontras tipo de idêntico ao teu jogo ao do KD é é muito logicamente eu tento imitar o KD tento imitar todo as vezes não estão aqui não 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 fico a ver o vídeo do KD tento imitar tudo do KD você um dia se vê o meu jogo bem vai ver tipo todos os moves que eu faço é o move que eu tiro no KD eu sou rápido a aprender tipo eu gosto de missas eu consigo aprender em movies na televisão é muito mais fácil de aprender ou ver a televisão assim consegue ver o meu pai durante o tempo está em casa está fazendo algo ele sabe que está mais rápido de aprender o meu pai vai esconder porque sabe se eu ver isso eu vou aprender rápido eu sou mais fácil de aprender as coisas assim é só a ver e tu tens uma porque tu tens uma capacidade de fazer mid-range incrível e é aí onde eu por acaso vejo uma grande semelhança ao KD é para tu exalto e tu consegues lançar por cima de todo mundo o mid-range para ti é um é um lançamento normal e isso é bom porque tu se calhar não tu sabes que a NBA hoje não valoriza tanto o mid-range como antigamente e jogadores que dominam o mid-range tem uma tem uma uma vantagem enorme e eu quando vejo que tu ainda é que tu ainda valorizas essa arte é pá eu fico mesmo fã porque uma pessoa da tua altura que faz mid-range com a facilidade que tu fazes és quase imparável mano é muito obrigado é complicado é complicado e a minha outra pergunta qual foi a grande diferença da ética de trabalho entre os jogadores de Angola e os jogadores dos Estados Unidos aqui trabalham muito trabalham muito a maioria nem falamos mal dos outros sim claro que não você vê nem tinha muito talento em Angola tem muito mas quando estamos a ganhar dinheiro queremos focar nas festas focar nas festas se focar nas miúdas além de se focar nas miúdas tem um plano de jogar na NBA sem medo de jogadores mas você não está ganhando dinheiro se você continuar treinando a fazer o que você vai fazer pode ganhar mais não se focar nas miúdas você tem um jogador que vem bêbado tem jogador que vem jogar bêbado ele quer fazer mas tem muito talento tipo estou aqui mas tem jogador que tem mais talento que eu em Angola tem mundo tem mundo que tem mais talento que eu em Angola mas é só que separe sua vontade e como é que vamos ficar as coisas quando começarem vir é só que se 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 talento em Angola mas aqui trabalham o mesmo muito trabalham o mesmo muito você vê jogador estar no ginásio sozinho está lançado a bola é a falta desvontade nós sabemos que aqui na banda quando está dar bem ou porque é feitiço quando está dar bem aqui trabalha trabalham muito trabalham muito trabalham muito essa diferença de técnico essa diferença aí porque nós Angola mesmo temos muito talento você imagina o cipiano o cipiano o cipiano o baduna o Miguel Lutonda eu joguei com uma velha na rua com Lutonda acabei o conta estava mais velho mas estava me laçando bem na cara você não gosta de defender você é um velho mas você não escapa você está a defender quando está lançado no meu campo mas está assim imagina quando ela joga você imagina tem muito talento o Miguel Lutonda você não gosta de defender o Miguel Lutonda é craque ele não se força muito mas é craque depois eu estou na rua atrapal atrapal o gajo estava velho mas jogaram tipo não mandaram tipo é jovem jogando já 6 anos 15 anos aqui no meu trabalho não também muito nessa mesma linha de pensamento que estás a falar muito talento em Angola qual seria o conselho que tu darias a um desses jovens com muito talento para eles conseguirem ter sucesso no futuro segredo tipo não não é como você dizer não é eu sou trabalhado o segredo é seu trabalho é seu trabalho tipo meu irmão sonhar que um dia vai estar em baia aqui é seu trabalho com o trabalho não conseguimos tudo você não pode só esperar que faz bem por ti tem que fazer por ti trabalho não sei como posso falar para mim eu sou trabalho porque eu cheguei daqui minha mãe não fazia olhando de passagem meu pai não fazia olhando de passagem trabalhei para chegar até lá daqui eu estou com a garça do curimba eu também trabalho o curimba me ajudou porque ele também viu que eu tinha vontade de trabalhar eu tinha vontade de trabalhar e não ligar muito deixar as coisas acontecerem como trabalho e Sadra isso também eu achei interessante se imagina se tu pudesses mudar se tu pudesses mudar imagina o teu destino imagina hoje em dia nós vemos a NBA a ter cada vez mais jogadores que estão a entrar de forma pro pelo pro largam como é que eu posso dizer a oportunidade de seguir um caminho mais acadêmico e optam pela via pro sem obviamente porque não é falar mal nem nada se tu não partilhas a mesma opinião tu achas que isso é benéfico para um atleta porque tu no NBA tu veste jogadores tipo o Luka que seguiu esse caminho o que é que tu tens a dizer o mais importante o mais importante o mais importante você no colégio você não quer entrar na NBA você no colégio o objetivo é entrar na NBA mas tipo porque as pessoas normalmente dizem ah não a grande diferença em alguns estás a defender já homens jogadores profissionais e em outros estás a defender só jogadores que são listados como promessas e promessas e profissionais há uma diferença isso é o que alguns dizem para ti não tem diferença nenhuma para mim não tem diferença não você aguenta jogar você acha que é com a cabeça você veja que você aguenta jogar porque o objetivo é entrar na NBA com aquela do que você ir vai ser tipo com aquela do que você ir vão te ver na mesma vão te ver na mesma com aquela do que você pode ir com a quinta que você quiser você pode bem ficar se você não é crack tipo morais jogava morais jogava morais jogava morais 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 naquela quando foi para os Raptors morais jogavam uma vez aqui vamos testar mas isso depende de qualquer lado que você ir você não trabalha tem aquele talento para entrar ok eu pergunto isso porque hoje eu não posso entrar muito por aí mas hoje eu vejo que está a ver uma tendência a alguns atletas a seguirem um caminho pro e eu queria saber se para ti há diferença ou não mas pronto como já respondeste e disse acho que tem a ver com a mindset acho que isso pronto concordo contigo agora deixa aqui ver eu tenho que admitir aqui em plena entrevista que foram muitas pessoas a quererem fazer perguntas ao Sadrack houve perguntas que eu tive que cortar porque epá não queremos aqui arranjar problema no convidado alheio mas epá mano só te posso dizer estás com uma fanbase muito boa obrigado obrigado e eu queria também saber quais são os teus objetivos como jogadores os teus objetivos individuais e tipo entrar no NBA sim 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 não mas tipo eu para mim acho que isso cada dia que passa está se tornando mais mais tipo como é que eu posso dizer a imagem está se tornando mais clara mas tipo como como jogador em si o que é que tipo tu diz não eu quero entrar para o NBA mas eu quero ser o melhor que já se viu eu quero mostrar que em África nós temos talento e eu posso ser visto como mais um exemplo de um grande jogador que veio de África o que é que mais ou menos tu tens quando eu primeiro cheguei aqui eu estava pensando ser melhor que jogador em África mas tipo não é mal sonhado não é mal sonhado tipo sonho um dia ser tipo não é mal dizer mas sonho um dia ser um melhor um melhor jogador que já jogou tipo ser mais mais que o Michael George ser mais que o Lebron ser mais que o Kobe eu acho que tu pensas bem e a mostra eu cheguei mas não sei não não dá para acontecer todos quem sabe mas em primeiro lugar eu meto a Deus um dia quero ser mais que mais poderoso eu quero ser mais que o Lebron é por isso só que eu trabalho mais mas eu acho que tu fazes bem tipo pensar isso tipo eu acho que não há problema nenhum em dizer isso porque se nós não acreditamos em nós mesmos quem é que vai acreditar em nós está a ver nós temos que ser o primeiro a dignificar o nosso trabalho está a ver então acho que tu fazes bem e não deves ter receio de expor isso mesmo que a pessoa não chegue lá tu pelo menos sabes que se tu deste tudo o que tu tens para poder chegar lá já é uma vitória então acho que tu tens no caminho perfeito mano tipo eu procuro nós procuramos vídeos epa Manu Eurostep Sidestep epa todos os steps contigo saem é complicado se não quer pode ir Cedro eu queria saber qual vai ser os fatores mais importantes que vais pensar na escolha da universidade por exemplo prefereis um time em que vais brilhar mais ou um time em que vai te preparar melhor para ir para a NBA qual vai ser o teu pensamento nessa escolha não posso dizer o time que eu vou brilhar mais que vai ter mais gente a viver só tem mais a metade que outro tipo que outro para mim é só me deixar jogar em bons jogos se você me deixar jogar em bons jogos toda a gente pode ver eu vou lá jogar porque se você me deixar jogar em bons jogos você erra se você me deixar em bons jogos você pode tentar me verem e vou abrir as coisas se eu me deixar só jogar em bons jogos mais importante para mim é só me deixarem jogar em bons jogos pode ser quando eu já falava se ele aparecer mais baixo que coisa aparecer uma boa coisa eu não vou falar mas tu 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 consideras na equipa onde tu estás tu veste como um líder como um bom líder ou veste mais como um bom sidekick eu vejo como um bom líder eu gosto de dar conselho dos outros gosto de ser um bom de cima então eu vejo que eu montei e falo até tem bola para marcar mas procuro o outro trabalho para passar a bola até eu tipo toco o sexto assim mas quero passar a bola quero te dar um exemplo tipo não é só para falar mas começar a dar exemplo no campo exato e qual foi o teu jogo mais marcante? o teu jogo mais marcante desde que estás aí que tu dizes que tu disseste foi um jogo perfeito foi 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 no que? foi em contato aham fala lá um como é que foi como é que foi esse jogo eu já estava uma perdida de 15 pontos se lembra eu fiz 10 pontos no último minuto eu estava não me gostava de me botar era só ganhar mas não conseguia como ganhar mas fiz tudo fiz tudo para ganhar o jogo mas não consegui me ganhar porque o jogo me conta apá mano mas apá é bom é bom é bom porque eu pergunto isso um líder tem muitas para as vezes nós pensamos que ser líder é só estarmos a liderar dentro do campo como é que tu no balneário por exemplo num jogo que vocês perderam consegues manter todo mundo calmo e preparar a cabeça dos teus colegas de equipa para o próximo jogo eu não gosto de perder mas eu também tenho que saber também tenho muitos jogadores você tem que ser um bom jogador tem que saber também se perder investe e ganhar também investe em só que porque eu tenho uma mulher que eu tenho que ela faz então eu também estava ali para ganhar para ganhar se você perder o jogo eu olhei agora para frente já passou e vai ser como eles tem que fazer olhar para frente ver que você fez mal naquele jogo e não pode continuar ser o mesmo jogador ou o mesmo pessoal tudo tudo continua continua é isso e sinta-se calmar primeiro antes de você fazer algo no outro tem que fazer sozinho eu não posso falar que eu não gosto da escola vou falar no outro estudar é bom não estou acima então sozinho vou olhar ainda sozinho estou concentrado vou falar para os outros isso aconteceu que nem podemos fazer treinar mais para nós ganhar ou seja que por aqui alguns anos vamos ganhar eu confio que vamos ganhar devemos treinar mais ok 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 e eu queria saber tu pronto independentemente de tu jogares estás confortável de jogares em todo tipo de posição na ESPN aparece que pronto estás listado como um power forward e eu queria saber se tu consideras um point forward nesse caso ou não tipo Lebron um point forward como como o o que é que tu consideras é uma boa player então por sinal é uma boa player porque tu como disseste tu tu consegues desempenhar facilmente as várias posições de campo então eu queria saber se quando estás a fazer a posição de power forward se tu na tua equipa tens um trabalho mais como por exemplo o Lebron James que é um excelente exemplo de point forward que é um tu sabes que é um power forward mas acaba por ter outro tipo de tarefas e a motorhome não é fazer isso motorhome é só jogar 4 alimentar 1 2 e a mais aquele que está aí eu sou power forward e tu achas que eu faço mais do 1 4 ok eu não sei que fico em alguma posição mas eu faço mais do 1 4 ok ok e tu achas que o jogo de hoje como por exemplo o jogo de hoje como mudou grande parte do jogo hoje é orquestrado pelo base mas onde é que tu ves que a mudança de jogo hoje influencia na tua forma de jogar minha forma de jogar é o tipo praticamente para minha forma de jogar eu vejo tipo mudou muito porque na NBA era só você se você é alto muito mais a jogar foda mas com isso depois também aconteceu hoje eu já sabia subir a bola mas é mais fácil posso jogar um bem bem em cima 2,10m 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 você consegue jogar base sim ok ok eu tenho aqui a última pergunta para fechar mas também para não te ocupar mais que era que era que era para ti qual é o teu top 5 de jogadores angolanos calma nova escola e velha escola dos que viste pronto se não digo sempre dos que viste porque há jogadores que tu podes não ter visto e é pá o teu top depois inclui jogadores que não viste jogadores que viste e quem pode estar a ouvir pode dizer pô faltou esse faltou aquele então é preferível ter um do que tu viste eu não vi ninguém lutando a jogar muito aquilo que eu vi não lhe vai jogar eu não lhe vai jogar mas aquilo que eu ouço e eu só jogo uma vez quando eu nasci ou a do ao invés não sei só a base foi com o jogo do domingo a base foi com o do domingo exato dois momentos miguel lutando a 3 vou Cipriano Cipriano Baduna Cipriano Baduna a 4 vou para o Mingas e a 5 vou para o Janjaque bom 11 bom 5 gostei gostei esse é o 5 do Sadraq esse é o 5 do Sadraq e é mais do que nunca agradecer queremos agradecer por ter disponibilizado esse tempo foi uma hora bem passada obrigado por ter respondido a questão mano nós estamos aqui a fazer o que é possível para fazer com que o sonho de muitas outras crianças que se inspiram em vocês sejam concretizados porque vocês querendo ou não vocês são os pioneiros vocês vão ser vistos como vocês quando digo vocês tu selton rifen bruno silvio waldir manuel se calhar outros que eu não me estou a recordar agora vão ser os pioneiros para muitas outras outras pessoas que estão em angola e que acreditam nos seus sonhos então só temos que vos agradecer por vocês estarem a mostrar que é possível estarem a quebrar tabu estarem a quebrar muita coisa que antigamente se dizia que nós Angola Angola não consegue ter jogadores na NBA etc continua nós do nosso lado estamos a apoiar e vamos sempre estar aqui a expor tudo o que tu tiveres todo tipo de conteúdo porque acho que tu trabalhas para tu teres o teu reconhecimento e já estamos nós para isso e também queria aproveitar para perguntar como é que tu te sentes em vez por exemplo o Bruno a entrar para a NBA o Celton por exemplo a ser tão bem falado no estado de Flórida recebeu ontem também mais uma outra nomeação entrando na segunda equipa da Bollies Life então o que é que tu tens mais ou menos a dizer sobre isso como é que tu te sentes como é que tu te sentes por exemplo eu tenho 100% de orgulho eu ver o Bruno jogar na NBA e quando eu estou a jogar quando eu estou a perguntar do Bruno é um big bro muito bom ele vive na NBA porque ele trabalhou muito para chegar a tirar do que ele está trabalhou mesmo muito e o brilho do Bruno fica com as boas coisas que ele está fazendo na NBA ele vai fazer mais mas tu vai gostar ele vai jogar na NBA tu vai gostar muito que ele vai jogar na NBA ele pode fazer mais mas o que ele está fazendo agora tu vai gostar muito e o Celton ele viu muito a jogar ele viu muito a jogar ele jogou jogou bem foi um bom campeonato e ele mereceu no lugar que ele está o Celton mereceu no lugar que ele está é seu foi um bom trabalho que ele fez foi um bom decida que ele jogou porque ele estava a jogar muito viu boas coisas que ele fez e aí ele mereceu o Celton mereceu no lugar que ele está mas é isso mesmo mano obrigado é a humildade isso tudo o reconhecimento dos outros acho que isso é bom e eu digo se hoje estamos a falar e tu no mock draft estás no décimo eu tenho quase a certeza que se tu aplicar tudo o que tu andaste aqui a falar conosco durante uma hora nos próximos dias nos próximos anos que tu tens pela tua vida basquetebolística tenho quase a certeza que quando tu fores te declarar para o draft serás sem sombra de dúvidas um dos nomes mais falados daquele ano mano então desejamos-te toda a sorte e eu em nome da equipa toda que está aqui agradecemos pelo tempo que tu disponibilizaste para nós se quiseres dizer alguma coisa para finalizar estás à vontade muito obrigado muito obrigado muito obrigado por ter este mais aqui para que isso se reflete mais nem comigo mas com os outros muito obrigado obrigado então esta foi a nossa entrevista com o Sadrack nosso convidado espero que tenham gostado foi um momento muito bem passado e é assim que nós terminamos a edição de hoje eu sou o William Azulay estive aqui com o André e com o Luqueni o Sandy infelizmente não esteve perdeu mas obrigado Sadrack obrigado André terminamos corta E aí E aí E aí E aí E aí E aí